E aí, belezuras! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como colocar o Mega Hair nó italiano corretamente sem tracionar os fios do cabelo da cliente. Assim, você estará colocando o Mega Hair de qualidade, preocupada com a saúde do couro cabeludo e a saúde capilar da cliente e vai ganhar muito mais clientes do que você tem. Meu nome é Vagna Carvalho, sou especialista em Mega Hair e tranças, tenho o curso presencial de Mega Hair e tenho também o curso online. Vou deixar na descrição do vídeo o link do meu curso. É só você clicar em cima que você será direcionado à página do curso. Vou deixar também meu contato caso você queira fazer um curso presencial. Veja, essas são as fases que um fio de cabelo passa em toda a vida do fio de cabelo. São três fases e o que eu quero que você perceba é que em todas essas fases o fio de cabelo permanece na mesma posição. Veja a flexibilidade deste aplique que foi colocado. Este fio, ele tem liberdade pra ser movimentado pra todos os lados do cabelo. Isso quer dizer que a cliente não vai sofrer contração. No couro cabeludo, os fios de cabelo, geralmente, o sentido de crescimento, a nascente dos fios, são para baixo. Então, veja a posição das minhas mãos na hora de fazer a amarração desta técnica de Mega Hair. Eu seguro os fios para baixo e faço a aplicação do Mega Hair segurando esses fios para baixo. Eu não levanto esses fios de cabelo, pra quê? Pra que ele não saia deste sentido do crescimento. Eu respeito a nascente dos fios. Isso vai me dar segurança em fazer um aplique sem tracionar os fios, porque eles vão estar sendo presos no sentido que a própria natureza capilar faz com que ele se projete. Se você pressionar, se você amarrar, se você colocar este Mega Hair segurando os fios de cabelo em uma posição contrária ao seu nascimento, isso vai fazer você tracionar os fios e vai fazer com que esses fios se arrebentem, com que esses fios se soltem com a raiz do cabelo por causa da tração. Então, veja o posicionamento das minhas mãos. O couro cabeludo, ele projeta os fios para baixo. Então, eu pego esses fios, seguro a mecha inteirinha do Mega Hair, posicionando os fios no sentido do seu crescimento natural. Eu forço esses fios a ser mantido na sua posição natural, que é a posição para baixo. Se você fizer o contrário, você irá tracionar esses fios e isso vai fazer com que eles se soltem com a raiz. E dependendo de quantas vezes esse processo de queda com os fios acontece, não nasce mais cabelo. Veja a flexibilidade deste aplique. A cliente, ela vai ter liberdade de amarrar esse cabelo para cima, para baixo, para o lado, sem que esses fios, eles sofram tração. Porque essa flexibilidade que eu deixo no aplique, ela fará com que o fio permaneça no seu sentido natural. Viu como é fácil? Se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com o seu cabeleireiro Mega Rista e deixe o seu joinha. Obrigado. 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 Obrigado.